Olá, meu nome é Abelha do Prima Catinga, eu sou o Gilvan, Jornal do ABC, número 168. Eu já vou relatar alguns, Fábio, porque parece que as pessoas que estão criando abelha não entendem. Eu, a primeira coisa é testar. Claro que a gente pode testar, sair testando qualquer coisa. Imagina que você vai testar uma substância para ver se é veneno e é veneno mesmo. Não, não dá. Imagina que você vai testar alguma armadilha e na verdade é uma guilhotina. Não vai sair fazendo isso, mas vamos ser questões que interessam. Eu tenho observado a questão de alimentação, a questão de caixa, a questão de um desdito, meliponato. No meu caso, eu tenho até o nome, mas eu prefiro chamar, está aqui o nome, chamar a criação de abelha, espaço onde eu crio abelhas. Então, as abelhas são uns bichos bem interessantes. A maioria são abelhas solitárias, abelhas são hemissociais. E uma quantidade muito pequena, vai representar, não sei, no total de abelhas que tem falado aí, não representa 1%. As abelhas hemissociais, aquelas que vivem em colônia e produzem mel. Ou seja, é um grupo pequeno. O restante não chega a 500 espécies em todo o planeta, incluindo as espécies que tem na Europa, na África e Ásia, do gênero apes, não chega a isso. O que que acontece? As abelhas sempre, elas procuram, apesar de elas manterem, fazer o seu conforto térmico, interno, que são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo aumenta, diminui conforme oscilações do ambiente, elas têm que estar bem protegidas. Seja abelhas que têm uma minoria que vivem no subsolo, abelhas que vivem em cupim de barro, abelhas que possam viver também, fazer o seu próprio ninho, que é algumas do gênero trigones aguachupé, mas o mais conhecido é o arapuá, digo arapuá, trigones pinnips, também a jataiacreana, são exemplos de poucas que fazem o seu ninho só parecer de um substrato qualquer, ou seja, um galho, um espaço até pendurado nas casas, em cima dos postos, é o caso dessas duas que eu citei, no caso o arapuá nos postos, no caso da jataiacreana, ali embaixo dos telhados. Então, dentro da colônia, mesmo essas que fazem o seu ninho, o conforto térmico é mantido, elas conseguem fazer um bom equilíbrio térmico. Agora, vamos para as abelhas que vivem no subsolo, algumas, as que vivem em uco, as que vivem em cupim, detalhe, as que vivem dentro do cupim, cupim de barro, os indivíduos, ela faz uma espécie de simbiose com os indivíduos do cupim. E ali, o que acontece? Ali é mantido uma temperatura, quando ela aquece lá dentro, não esfria. Por que não esfria? Porque não tem circulação de vento, a não ser pelo acesso das abelhas. Você pega uma abelha do subsolo, é isso, eu tenho experiência disso e pode testar. Se você tiver um solo em um ambiente, a temperatura, não sei, uma temperatura no lugar, um continente gelado, como uma tarta, a temperatura, digamos, e a temperatura externa, a temperatura do ambiente, como se fosse aqui, ela está de 10 graus Celsius ou 50 graus Celsius. Se você perfurar 20, 30 centímetros, porque a abelha fica numa profundidade abaixo disso, você vai encontrar a temperatura, que é a temperatura do sol, a temperatura lá de baixo, que a temperatura pode ser uma temperatura média de 25, 23 graus Celsius, vamos imaginar, e ela não oscila, ela nem abaixa para esses 10 graus Celsius que está externo, ou se a vez está 50 graus, ela não aumenta para esses 50 graus Celsius, isso é fato. Dentro do oco é a mesma coisa, detalhe, a maioria das abelhas faz o ninho, seus ninhos, e em ocos, ah, mas a planta é oco, mas a planta está verde. Então, além, a gente tem que lembrar, a planta vê, tem uma quantidade de água, a gente tem que lembrar que a água é uma das substâncias que tem uma questão mais interessante, que é a questão de equilíbrio térmico. A água não esquenta rápido, não esfria rápido. Se quiser testar isso, prepara, olha lá no fogão, de maneira artificial, ou entra na água em qualquer lugar, reservatório aquático, claro, falando, como falei, vamos falar no Brasil. Você mesmo num lugar, num dia frio, se você entrar na água, ela não está tão fria. Você logo, quando é uma água pequena, como um lago, quando no sul do Brasil, chega no inverno, que congela, a superfície fica congelada, tá bom? Então, agora, uma quantidade, alguma barragem, um açude, um rio, rio grande, como São Francisco, ou maior, o que acontece? Se tiver frio, a temperatura, a sensação térmica, como já aconteceu aqui no São Francisco, e outros também, a sensação térmica, a temperatura é 16 graus, a sensação térmica caiu para 12 graus Celsius, e eu entrei na água, e lá é conforto térmico. Se a gente colocasse um termômetro lá dentro da água, a temperatura estava em torno de 23 graus Celsius, ainda. Então, ela mantém esse aquele, ao meio-dia, entendo, quando é o meio-dia, a temperatura também se mantém. Lá fora, o sol, a sensação térmica está de 50, 60 graus Celsius, 70 da água, a sensação térmica da água, a temperatura também está em torno de 23 graus Celsius. O que que acontece? Não é a questão da caixa, caixa pode ser as madeiras de alta densidade, de alta densidade, ou de média, ou de pouca densidade, exemplo, pouca densidade do pinos, o cedro, e outras madeiras. A própria imbrana que nós temos aqui na caatinga imbrana de cambão, o que vai acontecer? Ali dentro da caixa, você pode ter um, dois, três, quatro, cinco centímetros. Se a caixa não tiver vedação, ajuste a essa tábua quando está na construção. E se a tampa não tiver muito, mas muito vedada com a caixa, fazendo essa conexão, sem permitir espaço, a abelha se esquentar, a abelha bota barro. Porque ela está achando que tem alguma coisa estranha, está circulando ar quente para dentro da caixa. Ou se esfriar, a abelha também bota barro, porque está circulando ar frio para dentro da caixa. Então, vem com aquela questão, a madeira não respira, a madeira não tem a parocidade, mas não vai conseguir, ela até encharca. Mas vamos imaginar, eu já fiz isso aqui com pinos, uma caixa bem fedada, e eu coloquei água, precisava colocar água, porque eu estava fazendo tratamento na água, na caixa, que a caixa estava envenenada, foram as caixas que eu recebi em uma venda de abelhas, e o cara quase não me entregava as caixas de pino, ou seja, a madeira mais baixa, décima qualidade, mas eu sei fazer caixa e fica bem. Eu coloquei a água dentro da caixa, para poder tirar esse veneno, e a água nunca vazou. Ou seja, a água ficou dentro da caixa, porque não atravessa a madeira, só dois centímetros de espessura. Eu tenho aqui, para ser bem sincero, eu tenho aqui mais uns 35, 40 tipos de madeira. Tenho várias madeiras que eu só tenho, mas estou para fazer agora uma de angico, uma de hiperros, que é o pau-dar, nós temos aqui, que eu encontrei de um portão velho, e a pessoa que ia preparar as tábuas para mim, está doente, quer dizer, eu acho que agora já ficou boa, fez cirurgia, e eu vou fazer. Eu estou fazendo uma de angico de vermelho, angico de bidó, que foi um angico derrubado na escola, para poder fazer uma limpeza, e eu peguei até, mostrei o vídeo, faz muito tempo, faz quase dois anos agora, que eu estou esperando fazer essas caixas. E tem outras madeiras, uma de jasmin, que é uma planta da Ásia, ou seja, eu tenho diferentes tipos, madeira de alta densidade, de baixa densidade, de média, e não tem problema, nem uma caixa apresenta. Agora vamos para uma questão que está relacionada à alimentação, principalmente quando você alimenta com garapa de açúcar. Se você alimentar demais, está muito alimento, a abelha mesmo que está mais ou menos mediana, não está muito forte, o que ela vai fazer? Ela vai pegar muito esse material, e ela começa a ter local para armazenar. Ela não produz tantas ceras assim, as ceras das abelhas, normalmente, são produzidas nos primeiros dias de vida da abelha, na abelha dupla. Ela pode até voltar a produzir, mas pouca. A capacidade dela produzir mais cera é no início da sua vida. Imagina que ela tem um... é programado, um bicho diretamente programado. Ela faz cada etapa da vida dela, ela está fazendo uma atividade relacionada à colônia. Ela faz uns potes com a cera, uns potes muito delgados, pouca cera. O que vai acontecer? Aí a caixa está pegando muito sol, ou não está pegando sol, mas está colada no telhado, seja de cerâmica, telha de amianto, que o pessoal chama brasilite, ou outros materiais. O que vai acontecer? O calor, mesmo que o sol não bate, insiga diretamente nas caixas, o calor vai se propagar. O calor, a gente tem que entender, ele vai se propagar. Ele continua... Vamos pensar se propagando, até porque ali tem uma quantidade de ar, atmosférico, passa para... interfere diretamente nas caixas. Ainda é crise. Ah, mas a caixa, a madeira não isolando o termo? Isso eu já falei, fiz vídeo falando sobre isso. Porém, incidindo esse calor, atravessando para as caixas, aí os potes começam, como eu já vi pessoas, ah, perdi todas as minhas abelhas. os potes começam a desmanchar, porque essa cera é muito delgada, não suporta o peso também, esquenta também, pode até acontecer, desse material que ainda está, em desidratação, ainda está em processo de maturação, aquela máscara no lá nos potes, não é mais a garapa de açúcar, você botou, vai ficar bem claro aqui. A não ser que você pote diretamente dentro dos potes. Vai, vai juntar a, gás, com aquecimento, uma propriedade simples, que isso é da física, clássica, vocês sabem que toda vez que um gás é submetido a pressão, que é um problema sério, e a calor, ele aumenta, principalmente calor, ele aumenta seu volume. Isso é uma questão física, muito simples, e aí estoura tudo que é pote, cai no laço da caixa, não cai em cima das criações, porque não aumenta, apertar as criações, normalmente a abelha tem os potes de pó, de modo geral, mas acaba comprometendo tudo, aí a caixa tem mal vedação, começa a vazar a garapa de mel, esse mel, na verdade não é mais garapa, por tudo quanto é lado, por tudo quanto é canto, e aí fica aquela bagaceira, a caixa de camada, cai duas camadas em cima, aí sim, agora pode cair em cima das criações, que ela passa aquela parte lá central, que é, na verdade, ela é camadas, mas ali é uma semi, eu diria, meia, M, obstrução, não é completa, a separação não é completa, é parcial, para passar, a gente sabe qual é o motivo, o Eduardo definiu isso muito bem, quando ele criou a caixa lá em 1940, na década de 1940, então, eu tenho que dizer para vocês, que é os cuidados, uma criação de abelha, eu tenho aqui, pessoas já visitaram aqui nos dias mais quentes, é tanto que eu digo para as pessoas, não gostam de abrir caixa em determinados horários, porque acaba alterando a temperatura interna, porque elas mantêm, e aí não tem um problema, nunca acontece, já aconteceu já, aconteceu uma vez, comigo, de estourar a porta, aconteceu quando eu tive um problema com o bicho, que aí não era, não era o efeito de calor, de frio, de qualquer outro, a questão era um bicho lá, um parasita, um cléptoparasita, que veio com abelhas, com a jandaíra, você já relatei em vídeo, então, isso que está acontecendo com vocês, é simplesmente que você não sabe fazer as caixas, isso é fato, tem que deixar aqui bem claro, não estão sabendo, não é? Você já pode pegar o modelo mais bonito lá, que alguma criatura criou aí no meio do mundo, o nome mais escambólico possível, nomes, até nomes difíceis de pronunciar, pode ser, fazer tudo que é coisa, se a caixa não tiver vendação, vai ter esse problema, não pode, adianta você ter o melhor meliponácea, se a sua cobertura, o ideal, seria ter a cobertura sintética, e acima da cobertura sintética, ter uma árvore, que mantém sombra, ou seja, uma árvore perene, significa isso, aquela que só troca de folhas, mas é permanente, ela não perde folhas, todo um período, em qualquer periodona, ela mantém com folhas, durante todo o tempo, que é o melhor conforto terno, um exemplo, pode ser o joazeiro, pode ser plantas grandes, plantas que tem muita folha, e que não perde a folha, não perde as folhas, então, isso é, não vou aqui dizer para você, que é recomendação, mas é o fato, é o que vocês estão passando, é esse esse problema, se você não tiver cuidado, você vai continuar perdendo abelhas, tem que ser sincero, e ninguém alerta para isso, e na questão de madeira, pode ser densa, pode não ter densidade, densidade é bem difícil, até o ar tem densidade, não é tão pouco, então, dependendo da densidade da madeira, da origem da madeira, o problema não é a madeira, o problema é você, que não está sabendo fazer, e não está sabendo se instalar, a sua criação de abelhas, ela está pegando muito sol, às vezes as questões são diferentes, questão muito vento também, então, aqui a minha tem quebra de vento, quem já visitou sabe, mas tem umas que não está com quebra de vento, também não tem problema, e só lembrando, teve um dia, uma pessoa aqui, só para a gente, relucidar aqui, acho que isso é importante citar, eu não digo uma pessoa, disse, ah, se você coloca uma lona branca, é branca, para refletir a luz, mas, o sol nunca bate, seria para refletir, mas ela está em uma sombra, uma sombra muito grande, um cajueiro, eu tenho aqui, eu tenho que estar podando, de vez em quando, para não ficar galho muito grande, que é uma planta que cresce, forma uma copa muito grande, e o fato é que, até dentro do muro fica difícil, o muro não é tão grande, o fato é que o sol não está batendo, se não está batendo, ali não tem efeito, agora, se o sol bater, aí vira uma estufa, teoretamente, não vira uma estufa, porque não está envolvendo toda a caixa, mas não é legal, então, espero que entenda, e possa servir, talvez, de alguma alerta, para alguém que se interesse, digo, para a gente finalizar, construa caixas, interação de abelha, que se chama meliponário, com qualidade, que é ambiente, que não venha, ter interferência, grandes interferências, de sol, nem frio, se você não seguir isso, adeus, vai para o Belé Léo mesmo, o negócio vai ter, prejuízo mesmo, não adianta, quando esquentar, sua caixa vai, os potes de mel, vão estourar mesmo, isso é fato, principalmente, você alimentar muito, mas não é a questão, só da alimentação não, o sol derrete, os potes de cera das abelhas, fique bem claro isso.